O assunto é com Murilo Rocha. Vamos dizer, com os carros automáticos, né? A coisa facilitou bastante. Você não precisa ficar passando marcha. Os carros do outro também têm um dispositivo quando você está na subida, né? Seis segundos, você tem seis segundos. Exatamente, você tem para arrancar ali, ele segura, né? O meu é velho, meu carro é velho, nem esse dispositivo tem. Mas é a boa e velha marcha manual ali mesmo. Então, se você dirige em Belo Horizonte, você dirige em qualquer lugar do mundo. Eu estou falando sério. Se você passa ali pelas ladeiras do Santo Antônio, do bairro Serra, aqui do Buritis, né? Essa aqui, né? Da F, quando está chovendo. Até esse retorninho aqui, quando está chovendo, fica super ali, né? A pista escorregadia e muito íngreme, né? Então, e assim, eu já morei em Brasília. E quando eu ficava muito tempo em Brasília e vinha dirigir aqui, eu até estranhava, porque lá você praticamente, essa coisa que é controle de embreagem, isso não existe em Brasília, né? Você não faz controle de embreagem aqui. Você tem que aprender isso. Hoje, como eu disse, esses carros automáticos, né? Aí que já está um grande número no mercado, dispensam isso. Mas Belo Horizonte é um teste, viu? Para os motoristas, claro, né? Também tem a imperícia e também tem a condição dos veículos. Muitos acidentes são provocados pelas péssimas condições dos carros. Pneus carecas, problema de freio. A pessoa, às vezes, não faz o inspeção no veículo. Então, são vários problemas ali. Mas, assim, o traçado da cidade, a topografia, na verdade, da cidade, também favorece aí alguns acidentes, porque é muita descida. E como hoje, choveu um pouquinho aí agora, né? No começo da manhã, um pouquinho a pista molhada. Então, exige aí o dobro do cuidado. Pegando o gancho, outro comentário do nosso ouvinte aí, falando também da questão das estradas, da Polícia Rodoviária Federal, né? O Lucas até falou dessa questão da pista simples. Mas, olha, eu vou te falar, hoje em dia eu vejo carreta circulando aí de segunda a segunda, pista dupla, pista simples, viu? Acho que, assim, teria que ter realmente, concordo com uma fiscalização maior. Nem sei precisamente como é essa legislação, mas... É assim, antes, você lembra aquele negócio? Não, viagem no feriado, viagem no domingo, que o trânsito é menor, tem menos caminhão. Isso já era, gente. Claro que tem menos caminhão se comparar com uma segunda, uma sexta-feira, mas ainda assim, o tráfego aí em estrada, sábado, domingo e feriado, tem muito caminhão, muito caminhão, né? E muita carreta também. Rodovias, até na BR-101, que grande parte dela é pista simples, a domingo, feriado, aí você tá maluco, né? Que liga norte e sul do país. É muita carreta, muita cegonheira, é uma questão impressionante. E vale, então, acho que esse chamado aí do nosso ouvinte, esse alerta do nosso ouvinte realmente, e muitas dessas carretas estão ainda circulando em condição ilegal também, né? Com carga acima do permitido e outros tipos de irregularidade aí que deixam a vida aí de quem trafega pelas estradas brasileiras muito mais perigosa. Mas eu achei interessante essa observação dele, porque quando eu viajo também eu sempre prefiro deixar pra sábado, pra domingo ou então pra um dia de feriado. E eu percebo isso. Não assim, claro, né? O trânsito é menor que no dia de segunda a sexta, mas ainda assim muito intenso, muito intenso, e com veículos pesados, com veículos pesados circulando, né? Acho que eles têm o mesmo pensamento também, né? É um dia de menos tráfego, eles aproveitam, alguns deles aproveitam pra render mais a viagem, vamos dizer, tem que fazer entregas, cumprir prazos. Então, acho que alguns desses veículos aí longos e pesados têm esse mesmo pensamento e fazem uso da estrada nesse dia, né? O que tem algumas limitações aí da desistração, como bem observou o Lucas e o nosso ouvinte também, e vale, sim, então, a Polícia Rodoviária Federal fazer essa fiscalização. É isso, Lucas, Luciana? É isso, e PMR também, né? É... e o nosso ouvinte lembrando aqui, muito caminhão, inclusive, rodando na faixa da esquerda. É isso que mais tem, né? Aí não importa a rodovia, né? Pista simples, duplicada, sempre tem, né? Sempre tem. 9h49. Um levantamento feito...